Dois veículos se envolveram em um acidente ontem à noite na estrada Três Figueiras, na zona leste aqui de Londrina. A falta de iluminação no local ali pode ter contribuído para a batida, né? Na colisão traseira, o Hyundai Sonata e a BMW ficaram bastante danificados. Um deles chegou inclusive a capotar. No entanto, nenhuma vítima grave foi registrada. O acidente aconteceu na estrada das Três Figueiras, região leste da cidade, sentido Ibiporã, na noite de terça-feira. A cinemática do trauma, conhecido no termo técnico pelo corpo de bombeiros, era bastante grave. No caso, dois veículos com deformidades consideráveis e, no caso, até um tombamento ali. Várias vítimas envolvidas. Conforme entrou a ligação, a EV193 eram seis envolvidos. Porém, aí, todas com contusões e escoriações leves, recusaram o encaminhamento até o hospital. Porém, o suporte aí necessário foi dado a todas essas pessoas. No trecho em questão, a iluminação é precária, o que pode ter contribuído para o acidente. Possivelmente, ali no momento da frenagem para passar um quebra-mola ali, um veículo ali um tanto desatento com o trânsito ali acabou colidindo na traseira do primeiro carro, ocasionando toda essa situação. Não menos importante, porém, as vítimas aí com contusões e ferimentos leves. Foi dado as devidas orientações ali com a procura de atendimento médico, posteriormente, caso aí alguém tenha alguma alteração clínica. Mas levaram bastante sorte aí nessa situação. Pista simples, sinalização da via ali, tanto horizontal quanto vertical, está bem deficitária. Iluminação pública ali está um tanto complicada. No caso ali, a orientação que o Corpo de Bombeiros deixa aqui redobre a atenção ali para quem utiliza e frequenta aquele trecho. O Corpo de Bombeiros deixa aqui.